Olá, meu irmão, minha irmã, sétimo dia da nossa novena em honra ao glorioso São José. Sejamos muito bem-vindos para esse nosso momento de oração que estamos fazendo juntos e o Padre faz aqui junto com você dentro do Santuário São José de Alto Piquiri, aqui no noroeste do Paraná de O Sérgio Morama. É uma alegria estar com você para rezar. Tenho certeza que coisas boas já têm acontecido no seu coração e até o final dessa novena não duvidemos, São José pode tornar possíveis as coisas impossíveis na nossa vida. Vamos colocar na presença de Deus e rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, liva-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje o tema da nossa novena vai ser São José, protetor da Santa Igreja. Então, junto com todas as intenções que a gente traz no coração, hoje a gente vai rezar na intenção da Santa Igreja de Deus. Mas para isso, vamos agora rezar a nossa oração inicial. Vamos voltar à imagem de São José e rezemos juntos a oração inicial. Glorioso São José, Qual graça você pede? Coloque agora a graça que você pede nessa novena. E eu rezo São José pedindo em favor dos pedidos de todos aqueles que têm sido benfeitores da construção desse santuário. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solisto em todas as necessidades. Obtende-me finalmente como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. Muito bem. E o tema desse sétimo dia, então, é São José, protetor da Santa Igreja. São José é pai espiritual de todos os membros da igreja. Ele vela por nós, reza por nós. E a nossa meditação hoje, a nossa oração é para que cresça em nós o amor pela Santa Igreja de Deus. Nós podemos e devemos amar a igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, vai dizer São Paulo. Cristo é a cabeça do seu corpo visível, que é a igreja. E nós somos convidados, é nosso dever, amar o corpo de Cristo, que é a igreja, de um modo muito prático. Dando à igreja o nosso afeto, o nosso amor, a nossa oração, o nosso tempo, disponibilizando nossos dons e talentos, e ajudando a igreja também com os nossos bens materiais. São José quer proteger e prover a igreja. Nós vamos sendo instrumentos dessa bênção de Deus para a igreja, à medida que a gente doa o nosso tempo, o nosso talento, que a gente dá a nossa fé, o nosso amor, a nossa intercessão. À medida que a gente protege a igreja, à medida que a gente não expõe a igreja, na pessoa dos seus filhos e pastores, ao ridículo, ao escândalo. A gente também ama a igreja por tudo aquilo que não fala dela. Mas podemos amar a igreja também, você pode e deve amar a igreja que se faz presente aí na sua cidade, aí onde você está, também com o dízimo, as ofertas, a igreja precisa ser edificada. O reino de Deus não tem preço, mas ele custa. Olha que lindo está ficando o nosso santuário de São José. Vamos até passar aí umas imagens para você das missas agora dessa semana, da presença do nosso bispo aqui no domingo passado. Olha que linda é a igreja. E tudo isso acontece porque muitas pessoas têm dado à igreja, no nosso caso aqui em Alto Piquiria, essa porção do povo de Deus que está aqui, tem oferecido seu tempo, seu talento, sua oração, sua intercessão, mas também tem acolhido esses momentos de ajuda material à igreja. E é por amor à igreja que está sob o patrocínio de São José, sei que tanto são devotos a São José, que hoje, ainda antes de rezarmos a oração e a ladalinha, o padre quer mais uma vez estender as suas mãos. Amanhã é domingo, e amanhã é domingo, a partir das três da tarde, nós vamos ter um show de prêmios para ajudar a edificar essa igreja visível, material aqui, que é o Santuário São José. Com todas as necessidades que essa igreja aqui tem na sua evangelização. Você que me acompanha há mais tempo sabe quanta coisa a gente faz aqui de evangelização. Também a Casa de Maria, enfim. São tantos os nossos projetos, devem estar passando imagens aí para você. E eu gostaria de estender a mão e pedir, por amor à igreja. Adquira uma cartela ou mais como essa, esteja conosco nesse momento, tenha você uma partezinha nesta igreja, nesta obra de evangelização. Claro, nunca se esquecendo, não deixe de viver o seu compromisso concreto com a sua paróquia, com a sua capela, com a sua comunidade, aí na sua cidade, aí na sua região. Isso é dever de todo católico. Mas se a nossa evangelização aqui te faz bem, por amor a essa igreja, eu estendo as minhas mãos e me permito pedir a você a sua ajuda, entre em contato conosco. Mas agora pensando na igreja no mundo inteiro, pensando na sua igreja, aí na sua cidade, vamos juntos rezar em favor da igreja de Jesus, em favor da Santa Igreja Católica, de todos os seus pastores, de todo o povo santo de Deus, por aqueles que precisam voltar à igreja. Vamos voltar à imagem de São José e rezemos juntos a oração do sétimo dia, São José protetor da Santa Igreja. Glorioso Patriarca São José, protetor e padroeiro da Igreja Universal, obtende-me a graça de amar a igreja como mãe e de a honrar como verdadeiro discípulo de Cristo. Rogo-vos que velei sobre o seu corpo místico, como outrora velaste sobre Jesus e Maria. Protegei o Santo Padre e os bispos, os sacerdotes e os religiosos. Alcançai-lhe santidade de vida e eficácia no apostolado. Guardai a inocência da infância, a castidade da juventude, a honestidade do lar, a ordem e a paz da sociedade. Amém. Rogai por nós, São José, protetor da Santa Igreja, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, ó Deus, que por uma inefável providência, vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, ereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito bem, agora nós vamos rezar a Ladainha, a oração da insistência. Pedir recebereis, bater e abrir-se-vos-á, procurar e encontrareis. Coloque as suas intenções particulares para esta Ladainha, desse sétimo dia de novena em honra ao glorioso São José. E já apresente também, já traga no seu coração a pessoa pelo qual nós vamos rezar a oração depois da Ladainha, que é a oração a São José pela salvação de uma alma. Vamos olhar para São José com muita expectativa, com muita confiança, porque a oração pode o que Deus pode, Deus tudo pode. Vamos rezar juntos a Ladainha de São José. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atender-nos. Deus, Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto, guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós Modelo dos trabalhadores, rogai por nós Honra da vida de família, rogai por nós Guarda das virgens, rogai por nós Sustentáculo das famílias, rogai por nós Alívio dos miseráveis, rogai por nós Esperança dos doentes, rogai por nós Patrono dos moribundos, rogai por nós Terror dos demônios, rogai por nós Protetor da Santa Igreja, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós Oremos Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai Obedecido pelo Verbo Encarnado Favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós E tenha sido por vós desamparado Sois o consolador dos aflitos O amparo dos míseros E o advogado dos pecadores Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com confiança E alcançai-me as graças e vos peço Eu vos escolho por meu especial protetor Sede depois de Jesus e Maria Minha consolação nesta terra Meu refúgio na desgraça Meu guia nas incertezas Meu conforto nas tribulações Meu Pai Eu vos suplico em todas as necessidades Obtende-me finalmente Como coroa dos vossos favores Uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor Assim seja Amém E agora, ainda antes de encerrarmos, essa oração A oração a São José pela salvação de uma alma Reze agora com muito amor essa oração Com muita confiança São José é poderoso na conversão das almas que mais precisa Vamos até ele e rezemos com fé a oração Ó maravilhoso São José Eu sinceramente recomendo ao vosso cuidado a salvação Digo o nome da pessoa Jesus verteu seu sangue por essa pessoa Que o precioso sangue de nosso Salvador não tenha sido derramado em vão Livrai Digo o nome da pessoa Das ciladas do demônio Curai Digo o nome da pessoa Do veneno do mundo Espiritual Em vós deposito a minha confiança Em vós deposito minha esperança Deus vos ouvirá Pedirá Pedi-lhe por mim Pelo amor que tendes por todos nós Amém Muito bem meus queridos Digo amor a São José Te abençoa Te abençoa e te guarde Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém